Música Rei dos Reis, poderoso Deus Vem trazer a mim Tua paz Teu amor vem me envolver Vou lhe dar o meu louvor Se o mar se agitar Eu irei cantar Meu louvor a Ti, Senhor, darei Quando o céu se abrir Eu vou contemplar Cristo em glória Vindo me buscar Como um rio Corre para o mar Meu desejo é Com Deus morar Meu viver Vou lhe entregar Meu louvor vem aceitar Se o mar se agitar Eu irei cantar Meu louvor a Ti, Senhor, darei Quando o céu se abrir Eu vou contemplar Cristo em glória Cristo em glória Vindo me Buscar Buscar Um louvor que me eleva a Ti Faz quebrar as barreiras aqui Toda terra Toda terra Toda terra adora Toda terra adora Este Deus de amor Vou lhe dar o meu louvor Meu louvor a Ti, Senhor, darei Quando o céu se abrir Quando o céu se abrir Cristo em glória Cristo em glória Vindo me Buscar 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 Amém